Oi, eu sou o Fábio. Bom dia, eu sou o Luciano. Hoje nós estamos na Vila São José, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um condomínio com mais de 88 blocos, com saneamento básico, pavimentação e que beneficiou mais de 12.500 famílias. Isabel, há quanto tempo que você mora aqui na Vila São José? Quatro anos. Mas como é que era essa casa? Não, era uma porção de casa, tudo juntas, uma em cima e na outra, igual um pombado. Passava córregos no fundo, era um mau cheiro, muito rápido. Você falou de córregos, corria risco de inundação? Com certeza. O espaço aqui é bem melhor, a limpeza, né? Porque lá a gente não podia nem deixar uma criança no beco, porque era arriscado pegar uma doença, né? Então, hoje não, hoje eles têm espaço, eles estão tranquilos aí, todo mundo corre pra lá, corre pra cá. Pra mim, né, isso aqui foi Deus que deu pra gente aqui, pros moradores e a gente tá no céu. E é com esse clima de alegria que a gente se despede aqui da Vila São José. Claro, antes nós vamos tomar um cafezinho com a Isabel. Tchau, tchau.